O Céu e o Inferno Olá, eu sou Cosme Massi, e vamos para mais uma pergunta dos nossos espectadores. Ao morrer, como ocorre o desligamento do corpo físico e da alma? Para responder com muito detalhe essas perguntas, nós precisaríamos de muito mais tempo, por isso já remeto a todos aqueles interessados à obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, num capítulo chamado O Passamento. Ali Allan Kardec vai discutir com minúcia de detalhes como se dá esse processo de morte, como se dá a passagem do espírito durante a morte do corpo físico. Podemos apenas adiantar algumas coisas. Este é um processo que varia com o grau evolutivo do espírito, com o seu maior ou menor apego às coisas materiais. Então é um processo que pode ocorrer de forma rápida ou demorada, dependendo da forma como o indivíduo se portou na vida, de quão importante é para ele a vida corporal do ponto de vista do apego das suas necessidades. Quanto mais apegado à matéria, esse desligamento é mais demorado, passando o espírito por aquilo que Allan Kardec vai chamar nesse capítulo pela perturbação espiritual. Por esse estágio psicológico em que ele enfrenta uma série de dificuldades para recuperar a consciência de si mesmo, sabendo onde está, o que está acontecendo, como é que ele sofre ou não sofre ao longo desse processo de passamento ou ao longo da passagem. Remeto vocês então para que examinem esse capítulo do Céu e Inferno, onde Allan Kardec vai demonstrar como se dá a morte e como as dores, as tristezas, o grau, a rapidez desse desligamento vai depender das condições intelectuais, do espírito que está morrendo e do tipo de morte. Se a morte é natural, se a morte é violenta, de que maneira o tipo de morte influencia nesse desligamento da alma do corpo durante a morte. Vamos ler Allan Kardec e vamos descobrir minúcias de como se dá esta passagem do espírito durante a morte. Muito obrigado pela pergunta e até a nossa próxima questão. Música Música